A CIDADE NO BRASIL Não me parece que isso funciona assim Sim, isto parece demasiado forçado Eu sou tal e igual como vocês Espera o quê? Eu sou um super-herói Não Não, não o és Eu salvei a princesa Desculpa lá, mas lá porque salvaste uma princesa de um castelo destrancado Não quer dizer que tu sejas um super-herói Desculpa-me, eu és só um herói normal O título do jogo diz Super Mario Tu és o super-homem, eu sou o Super Mario É igualzinho, nós somos iguaizinhos Não somos nada, é igualzinho Eu não tenho que comer plantas esquisitas para ganhar super-poder Eu consigo disparar fogo E? Eu consigo ser invencível Por tempo limitado? Pois Eu consigo andar de baixo de água durante muito tempo Nós não somos iguais, meu Então eu sou igualzinho a ele Eu não tenho poderes, por isso utilizo um fardo Não vamos, não vamos perder o fio ameada, Mario Eu não me ponho a usar orelhas ou uma cauda de guaxini Porque sou o Batman Vês a diferença? Não Nós somos iguaizinhos Bem, eu já disse tudo, não sei o que mais fazer Faça o favor de sair, canalizador escarlata O quê? Ah, obrigado Ei Mario, base daquilo Estás no nosso lugar Vamos precisar de uma mesa maior Sou o Batman 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 Legenda por Sônia Ruberti